Música Olá pessoal, editor pelo celular e miniaturas pelo celular Dicas pra você que só tem o celular com ferramenta, sabe? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me desculpem se meu rosto tá meio... Porque eu acabei de acordar e tipo de qualquer jeito eu tinha que gravar esse vídeo Bom, o assunto que eu vou falar hoje é super delicado e meio complicadinho de se resolver Que é editor pelo celular e miniaturas pelo celular Bom, gente, o meu primeiro vídeo no canal Instagram Movie Maker E foi meio que opção, né? Porque eu não tinha editor pra mim editar Eu já tinha o Galaxy já, só que eu não usava esses editores Então eu falei assim, ah, vou ter que editar por ele mesmo Então hoje eu vou dar dicas pra você que só tem o celular com ferramenta, sabe? Eu sei que mesmo pra enviar pra miniatura, sabe? Então se você quiser acompanhar esse vídeo é só vir comigo Bom pessoal, vamos começar com editores Android Bom pessoal, editar no seu Android não é tão ruim quanto o povo pensa Por quê? Temos editores bons, mas vai depender do seu celular Se o seu celular não travar muito, que nem um Time, um S3 Até o meu, assim, se eu não tiver muita coisa, ser bem leve, dá pra gravar Então o primeiro editor que eu usei muito foi o Viva Video Pro Ele fez quase tudo que eu queria, sabe? Ele é um editor de mão cheia Só que é o Pro, mas tem vários e vários métodos de como baixar aplicativos pagos de graça no Android Já usei muito o Vídeo Show também Que quando eu não tinha o Viva Video Pro Quer dizer, eu não tinha o Viva Video, eu usava ele Ele é muito bom, ele tá ficando cada vez melhor, sabe? Pra eu fazer vinheta, às vezes eu pegava uma foto, colocava uma musiquinha E, gente, o Viva Video, ele controla imagem, ele controla som, ele controla várias e várias, várias e várias coisas Então eu não fico com preconceito Ai, o Viva Video é uma bosta Não, ele é muito bom Ele não é só pra você fazer slides Ele faz muita coisa que você não imagina Então, o Vídeo Show também Então o Animoto, que às vezes eu usava pra fazer vinheta Mas eu só fiz uma vez, mas ele é muito bom pra fazer vinheta E o Magisto, que também, pra fazer vinheta, é muito bom Porém, ele já salva no seu Instagram direto Ele já salva no YouTube direto Não tem como você salvar Mas também tem vários e vários métodos de como, né? Salvar vídeos nele, de graça Agora, pra mim fazer miniatura Eu não usava o Pink... Eu não usava o Pink Monkey Eu usava o Fonto O PixArt e o PixLR Então, esses, na minha opinião, são os melhores Para você fazer miniatura Agora, para o IOS Bom, o editor que eu estou usando no momento Mas eu não vivo sem É o CutiCut Pro Gente, o CutiCut Pro também Era a mesma coisa que eu achava em relação ao vídeo Ao Viva Video Eu tinha em relação ao CutiCut Pro Fazendo já vale pra fazer aqueles filmes na moda Eu percebo que ele era só pra foto Mas não, ele é muito bom O CutiCut Pro, nossa Estou adorando, sim Agora, o segundo Que eu fiquei com dó de dizer Ele até ser editor Foi o iMovie Como o meu iPhone, o iPhone 4S Ele não veio no editor Eu tive que baixar Entendeu? Então... É... Tem o Viva Video Pro também Só que ele é pago Não consegui baixar grátis Gente Não consegui de jeito nenhum Tem o Pro, mas ele fica com aquela marca d'água E você só pode exportar o vídeo Em até 5 minutos Então tem dois defeitos Tem o Video Show também Não faz quase nada que o... Que o Android faz Então é meio... Eu não uso muito Agora, para registrar miniatura O editor que eu estou mais usando pra celular É o estúdio, gente Ele é maravilhoso Ele tem tudo que você usa O PixArt também Que tem tudo pra você fazer E o Foto E além disso, gente Esses editores Eu uso pra me fazer foto, né? Pra me pôr logo No meu UFC Que vai estar aqui, ó Que é o meu UFC do Igor Saringer, tá? Bom, pessoal Agora, se você tiver um PC Aí, usa o Movie Maker mesmo Porque o meu Movie Maker é antigo Porque o meu Windows XP Então não presta É uma bosta, assim Dá pra fazer coisa? Dá Mas é quase a menorinha, entendeu? Então, usa... Se você tiver um Windows bom Usa o Windows XP atualizado Porque é muito bom, sabe? Não fica... Tem uns editores que às vezes Dá até problema Mas usa o Movie Maker mesmo O seu celular E pra fazer miniatura Usa o PicMonkey Ou é o Photoscape, tá? Mas o... O PicMonkey também é muito bom, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo É assim que eu edito os meus vídeos, tá? Não é um vídeo bem como eu edito os meus vídeos Mas são dicas pra você Que só faz as coisas pelo celular, tá? Também eu vou deixar um link De um vídeo de como pôr miniatura Pelo celular Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado E olha O ícone do CUTE CUTE PRO É esse do meio, ó Tá? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Dê like no vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, tá? E desculpa qualquer coisa E entre no blog Pra ver todas as informações E desculpa qualquer coisa E desculpa qualquer coisa E desculpa qualquer coisa E desculpa qualquer coisa E desculpa qualquer coisa